E aí pessoal, sejam todos os bem-vindos à última notícia aí do dia. Vejam só, uma informação aí muito importante, é onde o ex-namorado de Xuxa morre cruelmente e a apresentadora desmorona em relato. Olha só, de acordo com a apresentadora, ligações eram feitas perto de sua casa. Conhecida como a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa marcou a história da televisão brasileira. No entanto, a apresentadora passou por situações complicadas ao longo de sua vida íntima. Isso porque, durante participações no programa Que História É Essa? Porchá, na Globo, a artista falou sobre seu namorado que teria morrido antes dos 50 anos. De acordo com Xuxa, o amor platônico era um jogador famoso e namoradinho de infância. Trata-se de Narciso Doval, um argentino que na época era jogador do Flamengo. No relato, a famosa contou que seu sonho era ter um relacionamento com ele. Porém, o grande sonho de Xuxa nunca se realizou. Alguma vez, ela percebeu que tudo não passava de uma paixão platônica. Durante o bate-papo, a apresentadora admitiu que ligava quase todos os dias para o jogador através de um orelhão que ficava perto de sua casa. Eu não falava nada, só ouvia a voz dele e desligava. Ironizou Xuxa sobre a época durante a conversa da Globo. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.